O secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, esteve de visita nesta quinta-feira à nova praia fluvial de Constância, situada na margem esquerda do rio Zezer, junto ao Parque Ribeirinho da Vila. Acompanhado pelo presidente do município, Sérgio Oliveira, João Paulo Catarino visitou demoradamente o novo espaço e falou depois à comunicação social sobre esta requalificação do município da qualidade da água, com referência para o Nabão, e garantiu que Castelo de Bote tem capacidade para o abastecimento humano. As palavras são estas, eu acho que é uma requalificação muito bem conseguida, é um esforço da Câmara Municipal, obviamente, e é também, no fundo, permite-nos ver o caminho que fizemos nos últimos 30 anos na qualidade da água em Portugal. Nós hoje temos 85% dos portugueses que têm saneamento básico e tudo isso repercute depois na qualidade da água. Nós, o Nabão, todos nós sabíamos o que era o Nabão há 30 anos atrás e o que é hoje e o trabalho que foi feito nessa despoluição, isso permite-nos realmente ter estes recursos hídricos com esta qualidade e, obviamente, usufruir desta forma como a Câmara Municipal de Constância está a fazer, obviamente, e como um pouco por todo o país começamos a ter estas praias fluviais que nos permitem depois uma oferta turística também diferenciada e que valoriza o território, valoriza os valores ambientais e ajuda também, obviamente, na atividade económica destes espaços e à volta daquilo, toda a atividade económica que se pode fazer à volta deste espaço. E, por isso, é, acima de tudo, uma dimensão ambiental que eu acho que devemos valorizar porque foi um trabalho que fizemos durante 20, 30 anos no país. A nossa qualidade da água nas torneiras portuguesas hoje é 99%, muito boa. Há 30 anos era 40%, não é? E tudo isso foi um esforço enorme. Obviamente temos que melhorar muito, ainda há muita coisa para melhorar, mas eu acho que devemos realçar isso e depois o trabalho dos autarcas que aproveitam todo este trabalho, ajudam a construir este trabalho e depois o aproveitam com estas requalificações das áreas ribeirinhas que nos dão este enquadramento políssimo. O secretário só está a falar na qualidade da água, mas agora temos um problema grave, que é a seca, que pediu-lhe um ponto de situação relativamente à barragem de Castelo de Bode e relativamente também à questão do caudal do Tejo. A barragem do Castelo de Bode está a 60% da sua capacidade, não temos qualquer problema na barragem do Castelo de Bode. Aliás, o governo em fevereiro tomou medidas quando ainda não havia a perceção pública da gravidade da seca que se aproximava, já nessa altura o governo tomou medidas limitando o turbinamento da água na altura e, como sabemos, temos 60%, há mais de 60% da sua capacidade e por isso em relação à barragem do Castelo de Bode não temos qualquer problema, temos obviamente questões pontuais. No Tejo, mais de 70%, como sabemos, da água que passa no Tejo aqui em Constância vem de Espanha e provém de Espanha, ou seja, as disponibilidades hídricas do Tejo dependerão sempre da convenção que assinámos com a Espanha. A Espanha tem vindo a cumprir, obviamente, esperamos que vai com certeza continuar a cumprir e, obviamente, há uma monitorização permanente entre a APA portuguesa e a sua congênese espanhola para garantir uma regularidade dos caudais que este ano julgo que se tem vindo a verificar também e é um acompanhamento permanente, mas temos, efetivamente, esta que temos de ter todos consciência que estamos provavelmente no ano mais seco do século, temos um problema hidrológico grave e temos que, todos, acima de tudo, poupar água e usarmos a água para consumo humano, exclusivamente para consumo humano, porque isso é que nos permite chegarmos ao final do verão e continuarmos a ter água nas torneiras. Os Otarcas continuam a ter muitas dúvidas em relação ao processo do túnel do Cabrilo, ainda recentemente esta semana, a Pampolhosa da Serra, Sertã, levantaram muitas dúvidas. É um processo que está, o Sr. Secretário de Estado disse no sábado em Abrandes, que está a ser avaliado. Em setembro vai mesmo haver decisão? Sim, eu reuni com eles, eles apresentaram-me as dúvidas que tinham em relação a esse tema. Obviamente, há algumas soluções que estão a ser estudadas, estão ainda em fase de estudo. Provavelmente, durante setembro, o mês de setembro, haverá o Sr. Ministro do Ambiente e falará sobre elas, mas eu acho que eu descansei-os, porque, obviamente, é uma fase ainda de estudo. Tudo o que vier a ser feito, há o compromisso de ser feito com os Otarcas e em parceria com eles. Eles serão sempre informados destas decisões e, obviamente, todos estes investimentos serão, obviamente, se vierem a ser concretizados, serão os seus estudos de impacto ambiental e, acima de tudo, serão acompanhados sempre pelos Otarcas, que é essa a nossa preocupação, porque são os responsáveis locais e que têm que ser ouvidos inquestionavelmente. O Sr. Secretário de Estado acabou de dizer que este ano o teste tem tido caudais regulares, mas, de facto, se não será bem assim, os ambientalistas continuam a pedir a revisão da Convenção de Albufeira. Porquê que o Governo não defende essa revisão? O Governo não defende a revisão porque achamos que a revisão, numa conjuntura, Portugal está numa conjuntura de seca extrema, 51% está em seca extrema, 49% está em seca severa. A Espanha está, na bacia geográfica do Tejo, está pior ainda do que do lado português. Se nós revermos a Convenção numa conjuntura destas, a expectativa é que nos próximos 20, 30 anos a água seja menos. Se revermos a Convenção, eu não sei quem acha que nós vamos conseguir ter mais água do que aquela que temos tido agora. Não vale a pena se há cada vez menos água e, por isso, há uma questão que não se coloca. Quer dizer, a Convenção responde. A Espanha tem estado a enviar para Portugal muito mais água do que aquilo a que está obrigado de acordo com a Convenção e, por isso, Portugal, com a Espanha, acompanha, monitoriza e, obviamente, não há, do ponto de vista do Governo, não há qualquer necessidade de revermos a Convenção. Vai haver medidas de racionamento de água neste ano? Enquira-se no próximo, eventualmente, essa possibilidade? Não, Rodrigo. As entidades gestoras dos sistemas municipais são os municípios e há entidades gestoras e são eles, primeiro, os responsáveis por fazer essa gestão e, eventualmente, dessas medidas. Há um conjunto de câmaras municipais que já tomaram essa iniciativa com ótimos resultados. Ainda ontem estive em Carraseda de Anciães e as medidas que a Câmara Municipal tomou levou a que poupasse já 17% da água que estavam a disponibilizar. Nós temos, efetivamente, o consumo médio per capita de água por pessoa, acima daquilo que as Convenções Internacionais recomendam. Temos alguns conselhos onde, efetivamente, esse consumo médio é muitíssimo elevado. É elevado, obviamente, é o sinal, acima de tudo, de que muita dessa água não é, efetivamente, para o fim a que se devia destinar, que é para o consumo humano. E é esse trabalho que temos que fazer, que fazem as autarquias em primeiro lugar, que têm que fazer as entidades que fazem a gestão destes sistemas municipais e multimunicipais e o Governo acompanhará, obviamente, todas estas medidas e estamos atentos. Há duas áreas que é o consumo humano e é a grande prioridade, mas para as regras. Há já alguns municípios que estão a pedir licenciamento para a utilização das águas provenientes das hectares. Confirma que há muitos municípios a pensar nesse aproveitamento para as regras de espaços verdes? Sem dúvida, confirmo, e o Governo incentiva e apoia essa utilização. Essa é uma nova captação de água que deve ser incentivada. Aliás, no Algarve, já hoje é utilizado um hectómetro cúbico de água para rega de campos de golfe e de jardins. O objetivo é chegar aos 8 hectómetros cúbicos no Algarve da utilização dessa água. leva precisamente para esses fins e estamos, obviamente, a estudar, nomeadamente, noutras zonas do país, precisamente essa utilização, porque faz todo o sentido. Estamos a facilitar o licenciamento da utilização dessas águas para determinados fins, precisamente, para que as câmaras municipais e outras entidades o possam fazer, porque essa é uma nova captação que deve ser utilizada precisamente para esses fins. Eu julgo que o futuro passará muito por aí. Tudo isto implica muito investimento. O Governo está preparado para ajudar nesse processo? Sem dúvida, há muito investimento. Temos tido a oportunidade de... Esse investimento tem vindo a ser feito. Foi feito neste último quadro comunitário que está agora em curso. Vai ser no próximo comunitário, nomeadamente, dos POs regionais. Estamos a falar de verbas muito significativas para o Círculo Urbano da Água, porque, para além de novas infraestruturas, precisamos também muito de manter e de renovar infraestruturas que temos com percas significativas e que precisamos de renovar. E esse investimento está previsto no âmbito dos quadros comunitários e o Fundo Ambiental tem vindo a ajudar pontualmente também, quando se justifica. Obrigado. 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 Obrigado.